Vou cantar teu amor E então falarei imitando tua voz Creio em ti, Senhor Nas pegadas deixadas por ti vou andar Vou falar do teu coração Com ternura nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo que o mundo ensina E cantar Cantar o canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o Mestre ensinou Viemos cear, restaurar o coração Fonte de vida no altar a brotar A nos alimentar Celebrar meu viver Pra no mundo ser mais Faz de mim, Senhor Aprendiz da verdade, justiça e da paz Comungar teu viver Neste vinho e neste pão Quero ser, Senhor Novo homem nascido do teu coração Vou falar do teu coração Com ternura nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo que o mundo ensina E cantar Cantar o canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o Mestre ensinou Viemos cear, restaurar o coração Fonte de vida no altar a brotar A nos alimentar A nos alimentar Cantar o canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o Mestre ensinou Viemos cear, restaurar o coração Fonte de vida no altar a brotar A nos alimentar A nos alimentar Gratuita Entendeu Nossa